Qual é o melhor? Vamos lá, Neto. E agora? Oh! Dois furacões de fogo. Começamos, filho. Começamos. Rio sem gredo. Meteoro cortante. Não vai passar, meu querido. Somos gregos agora. Ah, fiz besteira. Assim você cancela o poderzinho deles. Dois. Nossa. Agora chegou o segundo. Ih, não vou conseguir chutar. Entretanto. Boa. A defesa deles está boa, hein? Metade do primeiro tempo dá um a zero só. Chuta. Chuta. Chuta que eu vou esperar. Ih, meu poder acabou. What the fuck? What the fuck? Peguei. Oh, olha como ele rola. Perdi a bola de bobeira. Ih, caramba. O que é isso? Não. Não. Me chamou de lento. Vou mostrar que eu não sou lento, tá? Tobi Punch. Ah, mas nem ferrando. Mas nem ferrando. Ok, primeira vez que eu sinto dificuldade no modo história, ok? Mas isso não vai durar muito tempo. Neto do Goenji, mostra uma técnica legal. Eu espero que você tenha essa. Joga pra cima. Aê! Não adiantou nada. Dois furacões de fogo passou. Falta. Dois furacões de fogo passaram. Mas o Bakunets Storm não passou, cara. Isso é impressionante. O jogo, quando simplesmente decide ficar difícil, ele consegue. Ah. Não vai não, cara. Chato, 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 chato. Chega, 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 chega. Cansei. Cansei e eu vou desenfatar antes do tempo acabar. Não sei como, mas eu vou sim. Tá? Afroji. Afroji, vai ser você. Faz o gol do desempate. Faça. O gol do desempate. Vai! V2! Caraca! Caraca! Vai! Alguém que tem chute aí, por favor. Isso, menino! Isso! Boa! 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 Isso não faz nem sentido. Eu comecei fazendo gol. Eu vou trocar completamente esse time. Substituição. E agora vamos para o desempate. Vamos. Fortíssimo. Ele sempre usa a broca. Ele nem usa mais o buraco de minhoca. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Olha isso. Endo, com tudo o que você tem. Pegou. Nossa, que susto. Eu geralmente acho que ia passar agora. Vamos lá, Tsurugi. Faz o gol. Faz o gol. Eu confio em você. Eu confio no contra-ataque. Eu confio no contra-ataque. Te viro vasto. Aêêêêêêêêêêêêê! Caramba, cara. Caramba, cara. Vou até salvar no emulador aqui. PQP. Olha como o bicho consegue fazer um gol, cara. E ele ainda fala Vamos lá Endo Mandando o chute direto pro Endo Endo, defende esse chute dele Boa, boa Agora Trolei Ó Ah não, não é possível Caramba, que chute foi esse? É Quase, hein Ah não, cara Qual foi? Qual foi? Não, não, não Ih, foi uma falta Desculpa Não queria machucar ninguém Mentira, eu queria sim Eita merda Não, joguei pra fora Quase Vamos lá Samyuka, isso Aproveita Samyuka Ah não Ih, chamou de jogador de Free Fire Chamou de jogador de Free Fire Vamos esse drible dela, cara Uh, pegou errado Durango Dora Dora Cai Agora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Vem a V2. Passou! Finalmente, cara. Como chamam, esse é o gol da tranquilidade, cara. É o gol que você faz assim pra você não ficar mais morrendo de medo. O jogo tá acabando mesmo. Eu não acho que eu vou tomar outro tão rápido. Vamos lá. Chegou a hora. Vamos garantir a vitória. E passou! Eu imagino os pinguins bicando a broca até destruí-la. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Se rende. Se rende, Brasil e Coreia. 4x1. Vamos lá, se rende. Se rende. Se rende. Ah, não. O que é isso, moleque? Ele não vai se render tão rápido, né? Entretanto, eu tenho mais um pouco de energia no coração. Mano do céu. O tempo vai acabar, o tempo vai acabar. O tempo vai acabar. E eu sou o vencedor. Que falta, Mano. Toda hora esse negócio de falta, falta. Não faz nem sentido, nem existe falta. Esse bagulho inventado. O tempo vai acabar. Ae. Ae. Easy. Não foi nem um pouco difícil o primeiro tempo, ok? Vamos ver ali. 4x1. Ah, vários subiram de nível. Deu bastante pontinho. E aqui tem mais um desafiozinho. Do pneu. Ai, ai. Ai. Joga o pneu pra cima. Niquetes, punch. Ó, que soco fraco, cara. Ai. Vai lá, soco. Soco. Qual foi, Tema? Tá fraco? Ih, mas não comeu direito. Punch. Colocava o Tema pra ser goleiro. Se bem que tem como. O Tema tem técnica de goleiro se você treinar ele. Só que é ruim. E quando ele desbloqueou a queixinha dele. Spoiler. Ele tava jogando no gol. Pronto. Até hoje não entendo pra que serve esse minigame, mas tudo bem. Técnicazinha. Técnica, sei lá, treinadora? Não sei como eu chamo. T preto. Tauda que out è cheio a minha. Técnica. Técnica. E agora é Dark Emperas. Dark Emperas.